Quinta ao vivo O princípio do saber Mas eu vejo assim, né, irmãos Que o irmão falou também Da TV Menorá E deixo aqui pro irmão compartilhar um pouquinho Da TV Menorá por assinatura Oh, glória São mais de 3 mil vídeos, 3 mil mensagens Fala, Ed Louvado seja o nome do Senhor, né Por essa TV Eu quero compartilhar, sim Que os irmãos Realmente, assim A TV Menorá pra mim foi o início De muitas coisas E também quero agradecer a vida De todos os irmãos, assim, que são envolvidos Diretamente com a TV Todos aqueles que trabalham Com a TV e pela TV Porque Não é em vão, irmãos Todos aqueles que acessam Os vídeos, os áudios Da TV Menorá Que fazem assinatura da TV Com certeza Esses têm chances, sim De reinar com o Senhor Jesus Porque ali está Todas as informações Que tu pode Pesquisar Todas as informações Que tu precisa Para Purificar e santificar Né, nossa alma, né Então, quando Eu ganhei a oferta da TV Tu vê, né O carinho e o amor, né Dos irmãos Sobre a minha vida, né Porque Deus já tinha revelado Para eles Sobre a TV Menorá, né A importância da TV E eles Me ofertaram isso Eu sou muito grato mesmo, assim E hoje Eu Vejo a TV Menorá, assim Como Como a palavra diz lá em Mateus 18, né 28 Ou 14 Ou 18 Diz assim Tudo que ligar na terra Será ligado no céu, né E eu vejo mesmo que Com a TV Menorá, é assim Tu está ligado Diretamente, né Com Cristo Tu faz ali Uma ligação Um contato direto com Cristo Tu está na tua casa Tu está em aflição Tu está em tribulação Tu está em provas E tu não sabe como sair Tu não sabe como buscar Deus Porque a palavra é tão grande Tão forte Tu não sabe onde buscar na palavra Tu não tem paciência Para buscar A carne está ali Sendo Querendo ganhar espaço E tu vai ali Em 4, 5 cliques Tudo Em 4, 5 cliques Tu pode ter a luz, né Para aquilo que tu está passando Não tem mais Como eu viver Sem a TV Menorá Por assinatura A TV Menorá O rádio Não tem mais como Às vezes A internet está meio Meia boca Não está funcionando Tem que ver Parece que Dá um vazio Nossa casa Sem saber muito Parece que Está faltando alguma coisa Não sei se os irmãos já tiveram Essa experiência também Alguns já compartilharam com a gente isso Parece que falta alguma coisa Porque a TV já faz parte Da nossa vida, né A TV Menorá Já faz parte E ela precisa fazer parte Né Irmãos Da nossa vida TV Ponte o da Editora Vento Sul Porque É Jesus Então Quando Deus revela isso E se Deus não revelou Para 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 vocês irmãos Que Então Orem para Deus revelar isso Porque É bênção de Deus Vocês vão ver que Deus Ele Ele está ali E Deus vai falar Com vocês Na sua casa Né A hora que vocês Quiserem Porque a gente é muito Eu tenho um temperamento Que eu não consigo quase parar Para meditar Então Então Na hora da TV Eu tenho que me aquietar Eu tenho que Pedir para Deus Me aquietar Que está a minha alma Para escutar ali Porque não é fácil É um temperamento Um pouco mais ativo Né Então assim Eu deixo a dica da TV Por assinatura Né E tudo que ligar na terra Será ligado no céu Né Então a gente sempre Está aí Levando essa informação Para todos Né Os irmãos Da TV E da Rádio Menorá Que é um investimento Que tu faz Né Para o reino de Deus E para a sua vida espiritual Né Amém Amém meus amados Vamos ficando por aqui Indo para o término Já Finalzinho do programa E como Trouxe aqui o nosso irmão Né Vamos abrir em Mateus 16 E Versículo 19 Né Dar-te aí as chaves Do reino dos céus E nós falamos da chave Né No primeiro bloco Né E o que ligares na terra Terá sido ligado Nos céus E o que E o que desligares na terra Terá sido desligado Nos céus Amém Então que possamos Tomar posse Né Em nome de Jesus Que possamos Ser um praticante Dessa verdade Né Dar oportunidade Para o Espírito Nos usar Né Para que o propósito De Deus A vontade de Deus Seja como Nas nossas vidas Amém Quero deixar Então o site Teve Dos vídeos Dos vídeos E lá dentro Você tem Aquela barra de procura Né Aquela barra de procura Que vai Te remeter A 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 sendo atacado pela ansiedade, por exemplo, você digita lá, a barra de procura, bota buscar, e ali então vão ver as opções de áudios e vídeos que falam sobre ansiedade. E aí você clica no play e desfruta da mensagem que vai liberar a vida, como nós falávamos da palavra, que é viva e eficaz, mais cortante, enfim, e essa palavra que vai cortar, vai libertar, vai romper, em nome de Jesus, vai combater o espírito da ansiedade, porque é um combate espiritual, o espírito combate o espírito, então eu não posso combater o espírito da ansiedade com a palavra de dízimo, mas com a palavra de dízimo a gente pode combater o espírito da avareza, então o espírito combate o espírito, então Deus tem a resposta, quando a gente fala que Deus tem a resposta, Deus tem a solução, é porque ele tem a luz para dissipar as trevas, para combater aquele espírito, é algo que está acontecendo na tua vida, na minha, então a TV Menor Apossinatura nos proporciona esse acesso direto ao espírito que você precisa de luz ali, a palavra certa para a situação que você está vivendo, amém? Então fica aí, né, essa dica aí da TV Menor Apossinatura e também a TV ao vivo, né, com suas ministrações aí, de terça a domingo, liberada pelo apóstolo, além das programações aí que nós temos aí, Novos do Reino, Vindiamim também, pela manhã, e que você possa acompanhar também nosso canal do YouTube, né, os quintal ao vivo ficam também gravados lá no playlist, né, todos os quintas que você já assistiu, está lá, programas antigos, desde 2009, programas que tem cenários diferentes, mais diversos, por vários estúdios e salas e locais que nós já visitamos, foi a cantamos e até o início da TV Menor Apossinatura, né, que foi os primeiros estúdios, né, eles estão registrados lá no playlist, né, no quintal ao vivo, muito legal os programas antigos também, e também deixo aí para você acessar a Escola do Reino, e eu até que você me comenta e brinco, a Faculdade do Reino, né, Faculdade para as Bodas é a Escola do Reino, amém? Então, seja você também um membro aí, né, inscreva-se no canal do YouTube, receba as informações, a sinetinha, clique na sinetinha, para você receber a informação quando for ao vivo, entrar ao vivo, você já vai saber, inclusive na terça-feira ao meio-dia, quando tem a Escola do Reino, amém? Então acompanhe toda a programação, o Pão de Judá, site tremendo, é o Portal da Certificação, né, você tem ali, fantásticas opções ali, artigos, os mais diversos, inclusive em línguas estrangeiras, tem tudo à sua disposição, nesse material de apacentamento, né, ímpar, que a Igreja do Senhor Jesus oferece, amém? A todos, gratuitamente, a não ser a TV por assinatura, que é um valor simbólico, de R$39,90, assine, participe, é um valor simbólico, mas faz muita diferença, você pensa, ah, mas só R$39,90 não vai adiantar, vai adiantar, se todo mundo colocar um pouquinho, ajuda na sua estrutura toda, que você viu aí, que nós compartilhávamos aí, né, que fala de todos os sites, né, de tudo, amém? Que Deus abençoe a todos, graças e paz, amém, amados? Ô glória! Quinta ao vivo Música